A RTP de Estado no Algarve vai acompanhar as férias dos portugueses. Vamos em direto para a Ria Formosa, onde se encontra a Rita Marrafa de Carvalho. Olá, Rita. Olá, Zé. Boa noite. Devo dizer que estou numa espécie de encruzilhada. Aqui, poder-se-á dizer, todos os caminhos vêm andar a Faro, porque do meu lado direito tenho o comboio. De 10 em 10 minutos passa um avião que pôs ali no aeroporto Faro e à esquerda atracam aqui estes barcos que chegam então e que levam as pessoas e as trazem a ilhas como a Ilha do Farol, a Praia de Faro, a Ilha Deserta. Pessoas que, de algum modo, tentam ter uma praia diferente e procuram estes barcos para poderem visitar estas ilhas aqui à volta de Faro. De qualquer maneira, aquilo que interessa, acima de tudo, é apanhar este vento carregado de maresia. E aquilo que é a grande preocupação de quem trabalha especificamente para o mar é algo chamado poluição. Nós estivemos hoje no Centro Ciência e Vida, em Tavira, e Zé Espantet, além das beatas de cigarros. A segunda coisa mais encontrada nos areais são cotonetes. O mundo de Flávia tem as cores do mar. Traz nas costas e no peito o projeto que abraçou. Mar Lisco quer explicar às pessoas que o nosso lixo não desaparece apenas porque o deixamos de ver. Por um simples papel de jornal, por exemplo, que é uma coisa tão fininha e que nós podemos rasgar facilmente, pode chegar a estar seis semanas no mar, dependendo também das condições. Uma fralda, por exemplo, que toda a gente acha que é preciso papel, não é? Cada vez encontramos mais fraldas, podem demorar 100 anos ou até mais. Agora há umas que são um bocadinho mais amigas do ambiente e ainda assim a criança pode já ter 50 anos e ser avô. Continuar a sua fralda no fundo do mar. E Rafael explica o que aqui já aprendeu. Quando o lixo degrada-se, eles comem os bocadinhos de lixo e quando pescam... Eles têm o lixo lá dentro, não é? Eles têm o lixo lá dentro. Isso é mau? Isso é mau. O Centro de Ciência Viva em Tavira abraçou o projeto europeu que tem a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa como parceiro. Temos aqui a Universidade em Portugal, a Universidade Inglesa, mas depois temos institutos que investigam e estudam o mar. Temos também associações de produtores de plástico e associações também de reciclagem que têm sócios de todos os países europeus e estão envolvidos. O Mar Lisboa termina a missão em maio do próximo ano. Por isso, este é um trabalho em contra-relógio e contra-a-maré. Tentamos sempre possível ter exposições que possam oferecer algo de novo para as pessoas poderem visitar-nos novamente. E também tentamos dinamizar um conjunto grande de iniciativas como workshops. Temos agora, semanalmente, duas vezes por semana, temos workshops virados para as famílias também. Temos atividades na praia, de correr na Praia do Barril, no âmbito até da Ciência Viva no Verão. O vidro, tecidos de algodão e latas, tem vida eterna debaixo do mar, que apesar de ser imenso, não pode ser depósito do desperdício humano. Por isso, nunca é demais sensibilizar aqueles que usufruem da costa de toda esta Europa, que é necessário preservar o areal, é necessário preservar o mar que nos dá tanta vida.